O governador em exercício, Luiz Augusto Lara, recebeu representantes da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul. As reuniões no Palácio Piratini também contaram com a presença da Secretária Adjunta da Saúde, deputados e membros de entidades que representam prefeitos e vereadores no Estado. Na pauta, um projeto de lei que pretende aumentar os recursos destinados à saúde. Na prática, a proposta irá permitir que até 5% do saldo devedor em ICMS sejam investidos em Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Esse tipo de iniciativa já foi implementada através de duas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa. O Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, o PSEG, e o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos, o PIA. Projetos muito similares, só que ao invés do empresariado aportar recursos para a compra de viaturas, armas, coletes, enfim, uma parte é reservada para isso, outra parte fica reservada para a parte de infraestrutura, construção de estradas, acessos asfálticos e um outro terço desse valor de R$ 180 milhões que já está à disposição, que seja para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. O que a gente sempre diz é que todo acréscimo, tudo aquilo que for acréscimo de recursos, ao que a saúde já dispõe, é muito bem-vindo. Música 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 Música